Salve rapaziada, mais um vídeo começando pra vocês, dessa vez Minecraft realista Full 4K, 8K, 16HDR, 1080p, Full HD, realista, mano Galera, é o seguinte, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal A nossa nova meta é 1 milhão e 500 mil inscritos, beleza? Deixa like nesse vídeo, ativa o sinelso, belt cabrão E 3, 2, 1, please subscribe Bora que bora, galera Ó, tem uma caminha E um village Certo Outro village Dois villages Não, 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 não Ele não conseguiu fazer esse bug Ele, mano, não é possível fazer esse bug, cara Na hora que você tira a cama, ele sai da cama Não faz sentido nenhum, velho Não, esse bug tá muito errado, mano Não, 3, não, 3 village domina a mesma, não Calma, calma Não, isso não existe, isso não existe, isso não existe Não existe, não, mano É fisicamente Minecrafticamente impossível Minecrafticamente impossível, cara Não tem como fazer isso daqui que ele tá fazendo É sério É, 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 é muito impossível, mano Ele coloca vários villages junto, mano Olha isso Mano Impossível, cara Eu vou testar isso aí depois, mano Eu não acredito que isso funciona Minecraft Unusual Hum Tipo, Minecraft estranho Estranhamente estranho, mano Que isso? Ô Ô, mas Teria como Teria como você Nossa, caiu na hora Ô, mas, ó Pressando bem, galera Teria como você pegar Uma espada E fazer exatamente isso, mano Teria como você Pegar uma espada Porque imagina A espada é afiada Então você pegaria ali A lã dela Cortaria Daria certo, mano A espada é como se fosse uma lâmina Uma faca gigante, mano Exatamente É como se fosse uma tesoura de gigante A tesoura tem o quê? Tem as lâminas lá, né, mano Então faz sentido Faz sentido Não é nada de É... Estranho, não, mano Faz total sentido Zezinho, você está completamente correto, mano Agora O que vai fazer? Tá, pegou uma Não, pera Aí, não Não era só isso, então Tem mais coisa Não, pera O que ele vai fazer, mano? O que ele vai... Zezinho Zezinho Calma Calma Ah, tá Isso aqui é de estranho Isso aqui é completamente sem sentido, mano Antes fazia sentido Agora não faz nenhum sentido Minecraftiano Nada Nenhum sentido, mano Não gostei Zezinho Você me trollou agora, cara Uma areia que não cai Mentira Mano, o que que é isso? O que que é isso? O Minecraft está completamente proibido Esse Minecraft é proibido, mano E uma picareta Que é uma enxada E ele tá... O Zezinho quer... O Zezinho quer explodir a minha cabeça Pera, 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 pera Vamos recapitular, mano Uma espada que corta a... O pelo da... Da ovelha Uma picareta Que é feita com... Terra Uma picareta de... Netherite, mano E ela coisa... A planta E o diamante Cresce... Eu buguei, mano Eu buguei Eu buguei Tem mais coisa? Mentira Zezinho, calma Calma Você tá muito... Você tá muito eufórico, cara Pé 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 Tá, pera Pé Oh Tem um... Oh, oh Um baú creeper Isso aí seria bonitinho, mano Eu queria um baú creeper Ele vai explodir Uh, isso é legal Isso é legal Isso é legal Mas olha... Ah Eu entendi, mano Ele trocou a skin Do... Ele trocou a textura Da... Do baú Trap, mano Aí ele colocou o TNT embaixo Você não me engana Você não me engana, Zezinho Conheça os truques já, mano Ah, eu já fiz isso Não, calma Eu já vi isso, na verdade Aí ele vai colocar lava E fica em cima Eu quero muito testar isso aqui Se vocês quiserem que volte O testando vídeos virais TikTok proibidos pela NASA Deixa aqui nos comentários Levi, volta com Testando TikToks proibidos pela NASA Que eu volto, beleza? Mano, isso aí tá muito Muito, muito proibido, velho É loucamente proibido isso aí, velho Calma aí O que ele vai fazer mais? Calma, tem mais coisa Ah, ele vai agora testar como seria Sem sendo a slab Sem ser a slab, mano Como é que seria? Seria completamente normal, né, mano? Você colocaria... A lava e ela ia queimar a lava A água, né, mano? Normal Ó, vai fazer terra Ô, pedra Tranquilo Mas no outro ela não cai, mano A física de Minecraft dessa aí Foi completamente corrompida Ó, ela não vai Ela não cai, mano Não tem explicação isso, cara Não tem explicação Não tem explicação Tá, bora... Hum Hum O que se você colocar um do lado do outro também, velho Ó, vai fazer um golem Uou Golem ultra mega Power ultra realista Mano Olha isso Ele tá lindo demais Uou Aí, o óleo dele é vermelhão, né, mano? Cara, olha ele andando, cara Ô, ele brilha, mano Olha isso Ele vai andando E a cor dele vai brilhando Uou Isso é muito lindo, cara Olha ele caindo, velho Eu adorei Esse golem ultra super E mega power ultra realista, mano Eu não sei vocês Mas eu gostei, mano Cactuzi Hã Cacto vai pegar outro cacto Pra que cacto? Pra que tanto cacto, mano? Nove cactos Tá, ok Hã Hum 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 Tá Cacto Tá, beleza Tá nevando? Tá nevando? No Nether Não, essa aí eu nunca tinha visto, mano Eu já tinha visto Chover Mas não chover no Nether Eu já vi chover Metade Fora E quando chegava o Nether parava Mas desse jeito Vai colocar Mano Como? Como? Agora Essa aqui eu tô vendo que vocês tinham Já tinham visto antes, mano Eu nunca tinha visto, velho Eu pelo menos nunca tinha visto Não sei vocês, né? Mas tudo bem Ué Que isso Ele tirou a própria cabeça Que Que É isso, mano Ô Que Meu Deus Meu Deus Foge daí, mano Zezinho Foge daí, cara Mano Se o negócio desaparece no meu Minecraft É desinstalação na hora Eu não espero mais nenhum segundo, mano Pera, ele deve ter se importou Zezinho, cuidado, mano Você tá até transportando, velho Cuidado, Zezinho Cuidado, Zezinho Zezinho O que ele vai fazer? Amongos Ah, não Ele não vai vestir o Amongos, né, velho Ele não vai vestir o Amongos, mano O que é isso? Ele comeu Amongos Amongos Ele comeu Amongos, mano Ele fez o impossível Era que comeu Amongos Muito bem Ai, que fofinho, mano Essa música me lembra Ratatouille, velho Hum Tá Por que corrente? Por que o monte de corrente, mano? Ah, eu vou colocar o Command Block, velho Tá, o que ele vai fazer? Ah É o Command Block Eu acho que eu sei que comando é esse que ele vai fazer, mano É um comando pra ele ficar, tipo, se equilibrando Na corrente Que tem no Minecraft É, Bedrock, cara Esse, eu conheço Ó, ele tem, ó Barra, Play, Animation Quando tem isso, é, é Ó, Evoker Casting É, ó Detectar Chain Ele tá fazendo pra ele ficar, tipo, se equilibrando assim, mano Ó, vocês vão ver agora, ó Se liga, se liga, se liga, se liga Ele tá no normal Quando ele chega na corrente Ele se equilibra É muito legal E esse é um efeito Que tem do Evoker Sabe quando o Evoker te olha E ele fica assim, ó E lança um monte de mob De coisa pra te atacar Foi exatamente isso, mano É muito legal É muito legal esse, esse comando, cara Isso realmente existe, velho Pra quem fala que, tipo, ah, não existe não Cara, realmente existe isso, cara E é muito legal É muito legal É um comando de bloco Que só acontece Eu acho que só funciona No Minecraft Batroc, mano E nem o outro mais Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É, se você gostou Deixa like Se inscreve no canal Ativa o sinel Eu sou Ivory Nessa, meus lindos Um beijo O cheiro Fica com Deus E até a próxima Fui! Fui!